Tem moscas e mosquitos por aí? Vambora acabar com esse problema? Vai precisar de um potinho de plástico ou de vidro e algumas pedrinhas de naftalina, vou colocar bem no fundo. Vamos usar também o sal grosso e o sal grosso eu vou colocar quase até a borda do meu potinho. Vamos precisar também de cravo da índia e a quantidade é a gosto. E agora é só cobrir tudo com álcool, eu estou usando em gel, mas pode ser o em líquido. Como usei o em gel, vou ajeitar tudo por aqui e prontinho, a misturinha já está pronta. É só colocar aonde há moscas e mosquitos que esse cheirinho vai espantar tudo. Se gostou dessa dica, curte e compartilhe. Para mais... E aí E aí E aí E aí E aí